Salve galera, Macaco Gamer trazendo mais um vídeo de Fortnite mostrando as tarefas na vibe. O próximo dispositivo tá aqui ó. Eita, eita que o próximo dispositivo eu não tô encontrando. Pera aí mano. Próximo dispositivo tá ali ó. Se a gente encontrar o último fragmento, o cientista vai me dar um novo SSD. Um SSD novinho. Mano do céu. Essa game é muito da hora né mano. Até parece PC Gamer quando ouve falar em SSD velho. O estágio 2 é a linha e os 3 espelhos. Aqui em altares embaralhados. Descendo aqui. A gente consegue interagir com os 3 espelhos e pegar essa relíquia. O próximo estágio é sintonize o fragmento da relíquia. Fica bem aqui ó. Você sintonizou os 3 fragmentos. Agora é hora da matança. Quer dizer, montagem. É que as palavras estão bem próximas no meu banco de dados. Mano, matança velho. Ó, fica aqui ó. Se você for comprar alguma coisa na loja, me apoia Macaco Gamer. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.